A porta está aberta Estreito o caminho Cheio de espinhos Uma voz que vem de dentro Envolve como o vento E diz vem comigo Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde A porta está aberta Estreito o caminho Cheio de espinhos Uma voz que vem de dentro Envolve como o vento E diz vem comigo Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde O que vem fácil na vida Nem sempre traz um fim tão bom E o que é difícil nos prova no fogo Depura-se o bom metal Afinal Afinal O que tem mais valor Do que descobrir A melhor forma de viver A hora é essa Qual o caminho a seguir A porta ainda está aberta Grite sua opção Amanhã pode ser muito tarde 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 Amanhã pode ser muito tarde